Música Enxugue esse rosto e venha que for Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalum Tem dia que vai piorar Saudade vai apetar Até que se tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que muitas vezes vou ser pra você Hoje é minha morada É minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto e venha que for Como de costume Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalum Tem dia que vai piorar Saudade vai apetar Até que se tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordada Até tarde esperando Só pra ganhar Só pra ganhar Um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Daqui não é diferente Tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto